Olá, galera! Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Hoje daremos início ao nosso curso de resolução de provas de Direito Eleitoral focado na Banca CESP. Tivemos aí a grande novidade essa semana, a publicação do edital do TRE Bahia, onde temos a Banca CESP, a Sebrasp, entrando nesse concurso com tudo. E o objetivo desse curso de resolução de provas de Direito Eleitoral Banca CESP é justamente entendermos um pouco da cabeça da banca para as provas de Direito Eleitoral. E nessa primeira aula de hoje, nós trabalharemos com a prova que foi realizada em 2015 no concurso TRE do Mato Grosso. Essa aula é demonstrativa. Se você gostou, basta acessar o curso, basta adquirir o curso pelo site www.eleitoralcombruno.com.br. Então, o objetivo é analisarmos as questões de técnico-judiciário à área administrativa das últimas cinco provas de Direito Eleitoral de TREs que foram realizadas pela Banca CESP. A primeira prova que nós analisaremos é do TRE Mato Grosso de 2015. Vamos, então, à primeira questão. Acerca dos órgãos da Justiça Eleitoral, assinale a opção correta. Letra A. Totalmente falsa essa letra A. Por quê? Os advogados que irão compor o Tribunal Regional Eleitoral de qualquer Estado em que nós estivermos nos referindo serão indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo presidente da República. Então, nós não temos a participação da Ordem dos Advogados do Brasil na escolha desses advogados. E não há nomeação por parte do governador de Estado. Ok? Letra B. Caso ocorra conflito de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes, então, grife diferentes, o processamento e o julgamento desse conflito caberão originariamente ao TSE. Veja, se eu tenho um conflito entre um Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, da Bahia, com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, esse conflito será resolvido, claro, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se eu tivesse o conflito de juízes eleitorais de um mesmo Estado, esse conflito de jurisdição seria resolvido pelo próprio TRE. Então, a letra B está verdadeira. Letra C. Veja só. A jurisdição de cada uma das zonas, sim, é atribuída a um juiz eleitoral. Esse juiz eleitoral constitui as juntas, ok? Mas as juntas não são divididas em zonas eleitorais. Nós temos um município, que é uma circunscrição, por exemplo. Essa circunscrição, cada município, em regra, corresponde a uma zona eleitoral. Eu tenho um Estado que são divididos em zonas eleitorais. Eu não posso dizer que a junta, que é um órgão temporário, será dividido em zona eleitoral. A letra C está falsa, por conta desse finalzinho aqui, que fala que as juntas serão divididas em zonas. Letra D. As juntas eleitorais, compostas de um juiz eleitoral e de dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade, têm a atribuição de expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor. Não, gente! Quem vai expedir títulos, quem vai transferir eleitor, é o juiz eleitoral. É competência, conforme estabelece o Código Eleitoral, do juiz expedir títulos e conceder transferência. Letra E. Em princípio, as decisões dos tribunais regionais eleitorais são irrecorríveis, mas admite-se recurso excepcionalmente caso a decisão seja contrária ao dispositivo expresso na Constituição e em lei federal. Veja, a regra é que as decisões dos TREs são irrecorríveis. Mas nós temos uma série de possibilidades, de exceções, previstas no artigo 276 do Código Eleitoral, que estabelece, então, quando que poderá ter recurso ao TSE. Não é somente quando houver decisão contrária ao dispositivo expresso na Constituição e em lei federal. Nós temos também quando houver denegação de habeas corpus ou mandado de segurança e as outras possibilidades previstas no artigo 276. De fato, então, o gabarito para a questão número 1, sem dúvida, é a letra B. Ok? Vamos à questão 2. No que se refere ao alistamento eleitoral, vamos marcar aqui a correta. Letra A. A competência exclusiva para requerer o cancelamento do título eleitoral de um cidadão. E a consequente exclusão desse eleitor é do delegado de partido, que verificar a ocorrência de uma das causas legais de cancelamento do título, ou que for dela informado por qualquer interessado. Veja, requerer o cancelamento do título e a consequente exclusão, a competência, é do delegado de partido? Óbvio que não. Essa competência será do juiz eleitoral, não é competência do delegado de partido. Letra B. Está falsa, porque segundo o que estatue a resolução 21.538 de 2003, nós temos que o TSE vai agir de ofício na revisão do eleitorado quando atingir alguns requisitos, que são cumulativos, previstos na própria resolução 21.538. Por exemplo, quando o total de transferências for superior ao número de eleitores do ano que estiver sendo analisado, nós temos uma série de requisitos. O que nós precisamos entender é que a revisão do eleitorado, ela comporta duas situações, de ofício pelo TSE ou pelo próprio TRE. Ela será realizada pelo próprio TRE quando for comprovada fraude, houver uma denúncia fundamentada, houver a comprovação desta fraude, e o TRE comunica ao TSE a realização da correição. Então, veja, aqui você está falando que a competência é exclusiva do TSE. Não, o TRE também realizará a revisão do eleitorado. Letra C. A sessão eleitoral indicada no título vincula permanentemente o eleitor, salvo se houver transferência de zona ou de município, ou se, até o prazo legal antes da eleição, o eleitor provar ao juiz eleitoral que mudou de residência dentro do mesmo município, de um distrito para outro, ou para outro lugar muito distante da sessão em que estava inscrito. Verdadeiro. Veja, a sessão que consta no seu título te vincula permanentemente, mas se você realizou uma transferência, mudou de domicílio, essas são as exceções cabíveis. Então, a letra C, por enquanto, está verdadeira. D. Caso o juiz eleitoral competente em despacho fundamentado indefira o requerimento de alistamento, o alistado e o delegado de partido poderão interpor recurso junto ao TRE do Estado com o fim de obter a reforma da decisão. Falso. O delegado somente poderá ter essa competência recursal quando for o deferimento. É só você lembrar da regrinha do DDD, deferimento, delegado de partido, prazo de 10 dias. No caso de indeferimento, a competência é do próprio alistando no prazo de 5 dias. Letra E. Um eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral deve ir ao município de sua zona eleitoral para requerer a segunda via do seu título e pode exercer seu direito de voto. Não. Se ele vai solicitar a emissão da segunda via, se ele deseja emitir a segunda via, ele pode fazer a emissão no município em que ele está, no município de origem, ou no município em que ele estiver, por exemplo, antes daquela eleição. Então, veja, eu posso fazer a solicitação da segunda via dentro do meu domicílio eleitoral ou fora do meu domicílio eleitoral. Se eu estiver fora, eu preciso ir ao domicílio de origem? Não. Eu posso solicitar lá mesmo. Então, essa questão número 2, o gabarito será a letra C. Ok? Vamos para a questão 3. Com relação às condições de elegibilidade e aos partidos políticos, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. O pleno exercício dos direitos políticos do cidadão corresponde à sua capacidade eleitoral ativa e passiva. E esses direitos podem ser suspensos se esse eleitor for condenado por decisão criminal transitada em julgado, suspensão essa que se manterá enquanto durarem os efeitos da condenação. Veja, então, nós temos aqui dois, três conceitos. O primeiro, o que quer dizer pleno exercício dos direitos políticos? É justamente isso. É quando o cidadão exerce a capacidade eleitoral ativa e passiva, direito de votar e ser votado. Só que o artigo 15 da Constituição nos coloca situações em que esses direitos poderão ser suspensos. E uma das modalidades, mesmo que a Constituição Federal não clareia isso para nós, a doutrina diz que, se houver um eleitor que foi condenado por decisão transitada em julgado, decisão criminal transitada em julgado, os seus direitos políticos serão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação. Então, a letra A está totalmente verdadeira. B, o cidadão que deseja se candidatar, que deseja se candidatar a cargo eletivo, deve ter domicílio eleitoral na circunscrição da candidatura, sendo que, no caso de eleição para prefeito e governador, essa circunscrição corresponde ao estado em que ocorre o pleito. Falso, se for a eleição de governador, sim, corresponderá ao estado. Mas, se é eleição para prefeito, corresponderá ao município. Então, aqui eles contemplaram, tanto para prefeito quanto para governador, o estado. Por isso que é falso. C, para que possa concorrer em um pleito eleitoral, a cidadã deve estar filiada a um partido político no mínimo seis meses antes da data da eleição. Verdade. Sendo vedada a fixação no Estatuto dos Partidos de prazos superiores. Falso. É permitido que os estatutos dos partidos políticos insinam prazos superiores nos seus próprios estatutos, prazos de filiação superiores, sendo vedado no ano da eleição essa alteração. Prazos inferiores, jamais. Então, no mínimo seis meses. Letra D. O partido político adquirirá a sua personalidade jurídica na forma da lei civil após o registro do Estatuto no TSE. Não. Primeiro, adquire-se a personalidade jurídica, que será feita no cartório civil de pessoas jurídicas do Distrito Federal. E depois, buscando o apoiamento mínimo, será registrado o Estatuto no TSE. Letra E. Tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados têm capacidade eleitoral passiva pra concorrer aos cargos de deputado federal, senador e presidente. Deputado federal e senador, tudo bem. Tanto nato quanto naturalizado. Mas pra presidente, não. Pra presidente, somente brasileiros natos. Letra E. Falsa. Sendo assim o gabarito da questão, é a letra A. Ok? Questão número 4. De acordo com a legislação que rege os partidos, vamos marcar aqui também a correta. Letra A. Aos partidos políticos registrados no TSE, mesmo aos que não contam com representantes no Congresso Nacional, é assegurada a realização de pelo menos um programa de propaganda partidária a cada semestre. Está falsa por quê? Porque pra ter acesso a pelo menos um programa de propaganda partidária, é necessário que tenha representante, pelo menos um representante, no Congresso Nacional. E a questão diz que, mesmo que não contam com representantes. Falso. B. O TSE determinará, após decisão transitada em julgado, o cancelamento do registro civil e do estatuto de um partido, se não lhe forem prestadas contas pelo órgão nacional desse partido. Verdadeiro. Veja, poderá ter, então, o cancelamento do registro civil e do estatuto se aquele partido não prestar contas? Sim, mas somente após a decisão transitada em julgado. E a letra B contempla isso. Letra C. Seria admissível, em termos legais, a fusão, em 2015, de um partido político criado em 2014 com outros partidos, se os órgãos de direção dos partidos envolvidos deliberassem sobre o processo de fusão por votação em reunião individual e elaborassem projeto comum de estatuto e programa. Primeiro, que é necessário que haja uma decisão por maioria absoluta desses partidos políticos. Segundo, para que haja fusão ou incorporação, é necessário que o partido político tenha pelo menos 5 anos de registro do estatuto no TSE. Essa é a nova regra. Mas veja, o partido político foi criado antes desta regra. Somente essa regra funcionaria para após 2015. Mas o problema, então, da letra C é porque a decisão tem que ser feita por maioria absoluta. E aqui está dizendo que por votação em reunião individual. Não, falso. Tem que ser em conjunto e maioria absoluta. D. Caso o diretório estadual de um partido pratique atos que resultem na violação dos direitos de um cidadão e lhe causem danos, o diretório nacional responderá solidariamente em eventual ação para apuração de responsabilidade civil. Veja, está falso porque se um diretório estadual de um partido pratica atos de violação dos direitos de um cidadão, o diretório nacional não será atingido. Eles responderão isoladamente. Então, a sanção ao diretório estadual não atinge a sanção ao diretório nacional. Ok? Letra E. Falso, não é ilegal. Isso é legal. Os filiados aos partidos, principalmente o ocupante de cargo eletivo, ele se subordina às diretrizes estatutárias daquele partido. Está certo? Então, a questão número 4, letra B, é o nosso gabarito. Vamos para 5. A respeito dos sistemas eleitorais, marquaremos a alternativa correta. A. Serão eleitos para o cargo de vereador os candidatos registrados por um partido ou coligação, conforme quociente eleitoral, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Falso. Por quê? Primeiro estabelece o quociente eleitoral, mas depois é o quociente partidário. É o quociente partidário que vai nos trazer o número de vagas que aquele partido terá direito e, através da ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. Então, não é o quociente eleitoral que nos trará essa quantidade de candidatos que poderão ocupar as vagas. É o quociente partidário. B. Nas eleições municipais, o número de eleitores determina tanto a realização de eleição de dois turnos no município, quanto o número de vagas para a composição da Câmara de Vereadores. Falso. Sim, para ter segundo turno no município, é necessário que tenha pelo menos 200 mil eleitores. Ok? Mas, para verificar a composição na Câmara de Deputados, desculpa, o número de vagas na Câmara de Vereadores é o número de habitantes. A própria Constituição traz essa informação para nós, não é o número de eleitores. C. Os senadores devem ser eleitos pelo sistema proporcional para mandato de oito anos, havendo renovação dos membros da casa a cada quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. Veja, senadores, eles não são eleitos pelo sistema proporcional. Eles serão eleitos pelo sistema majoritário. Letra D. Então, a letra C está falsa. D. Para que um candidato a cargo de presidente da República ou de governador de Estado seja eleito, deve obter a maioria absoluta dos votos válidos nas eleições. Verdadeiro. Muito bem. Tanto para presidente quanto para governador, tem que adquirir a maioria absoluta dos votos. Não adquiriu, teremos segundo turno. E. Os ocupantes de cargos eletivos das casas do Congresso Nacional são eleitos pelo sistema proporcional, cuja finalidade é propiciar a representatividade de algumas minorias. Falso. Porque quando eu falo de Congresso Nacional, eu tenho deputados federais e senadores. Os deputados federais, sim, serão eleitos pelo sistema proporcional, mas os senadores é pelo sistema majoritário. Por isso que a letra E está falsa, porque ela contempla os dois como sistema proporcional. Então, gabarito, questão número 5. Letra D. Muito bem, vamos para a questão número 6. Assinale a opção correta no que se refere à propaganda eleitoral, votação, apuração, nulidades da votação e garantias eleitorais. A. Os mesários e secretários, quando for composta a mesa receptora e durante o exercício de suas funções, só poderão ser presos ou detidos em caso de flagrante delito. Muito bem. Não se estendendo essa norma aos fiscais de partido? Falso. Tanto mesários, secretários, como fiscais de partido político sujeitam a essa garantia eleitoral. Só poderão ser presos ou detidos em caso de flagrante delito. Se estiverem no exercício de suas funções, não poderão. A exceção é se for flagrante delito. B. As emissoras de rádio e TV ficam proibidas de difundir em sua programação normal e em seus noticiários opinião favorável ou contrária a partido político a partir do prazo final para registro de candidaturas junto à justiça eleitoral. Falso. Se dará a partir da finalização das convenções partidárias e não a partir do prazo final do registro de candidaturas junto à justiça eleitoral. Então, encerradas as convenções partidárias, essas emissoras de rádio e TV ficam proibidas de difundir em sua programação normal opinião favorável ou contrária a partido político. Deverão aguardar, então, os momentos de propaganda eleitoral. C. Ao juiz eleitoral cabe, com exclusividade, intervir no funcionamento das mesas e exercer o poder de polícia durante os trabalhos eleitorais. Está falso porque não é exclusivo do juiz. O juiz eleitoral também caberá ao presidente da mesa receptora exercer esse poder de polícia durante os trabalhos eleitorais. Está bom? Letra E. É anulável por sentença de juiz uma votação em que não se obedeçam as formalidades essenciais ao sigilo do sufrágio. Veja, por que essa alternativa está falsa? Porque, olha a gravidade, não obedeceu a formalidade essencial do sigilo. Qual é a diferença de ser anulável e nulo? Anulável é menos grave do que a nulidade. Então, veja, se não obedeceu a formalidade essencial ou sigilo, isso é gravíssimo. Não é caso de anulação, é de nulidade. Então, não é anulável, e sim nulo. Então, a letra D está falsa. Letra E. Cabem ao TRE na apuração tanto a resolução de dúvidas não decididas sobre eleições federais e estaduais, quanto a apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente da república. Muito bem. Então, o TRE vai resolver dúvidas que não foram decididas sobre as eleições federais e estaduais e também apura parcialmente as eleições para presidente e encaminha ao TSE. Questão número 6. A letra E é o nosso gabarito para a questão. Muito bem, pessoal. Essa questão número 6 foi a nossa última questão cobrada para técnico-judiciário, área administrativa, para o concurso do TRE Mato Grosso de 2015. Então, hoje, nós resolvemos a primeira provinha focada na Banca SESP. O que você pode perceber? Que a Banca SESP tem uma peculiaridade. Ela não joga nas alternativas, nas questões, a literalidade, muitas vezes, do que está disposto no Código, na Lei das Eleições e no Lei dos Partidos. Os examinadores interpretam aquele dispositivo e criam as alternativas com base no dispositivo. Então, veja que é uma banca que exige um pouco mais do candidato. Não a leitura seca, fria da lei, mas que aquele candidato tenha interpretado aquela questão, tenha interpretado aquele artigo, aquele parágrafo, aquele inciso. Então, veja que para a Banca SESP, a gente precisa ter um feeling maior, um cuidado maior na leitura das alternativas e fazer o que eu fiz com vocês. Vai grifando as palavras principais daquela questão, daquela alternativa, para você não cometer gafes, não cometer erros durante a resolução das provas. Muito bem, fechamos a questão número 6, fechamos a prova do TRE Mato Grosso de 2015. Se você gostou da aula, adquira o curso, vai lá no site www.eleitoralcombruno.com.br na abinha Cursos e adquira o curso de resolução de provas focadas na Banca SESP, SEBRASP. Tudo bem? Um grande abraço, um grande beijo e até mais rumo ao concurso da sua vida. Tchau, tchau! Tchau, tchau!